Paulo Guedes. E ele ainda faz isso até hoje. Ele faz, ainda é o Marechal. É assim, acho que com a sociedade isso está claro. Ele fala, o problema agora do dólar subindo é vocês, é não sei o que, que ele não assume. Não, a economia está ótima, não está recuperando em V. É ótimo, meus amigos ricasso tudo ficando mais rico. É ótimo, para ele está ótimo. É, um monte de liquidez está subindo. Então, acho que faltou isso, faltou capacidade de execução, entendeu? E o pior para fechar isso tudo é o seguinte, aquela história, né, promete menos e entrega mais. Não faz o contrário, promete um monte de coisa e não entrega nada, que é muito ruim, né? É frustrante, né? A gente ficou, porque eles pensam, pô, o governo liberal, tal, né, vai que pelo menos o Paulo Guedes, ele tinha credenciais liberais. É, muita gente caiu nessa história, né? É, não, agora com o Paulo Guedes por trás, o negócio vai, o Bolsonaro... Mas vem cá, o Bolsonaro estava lá há 28 anos. O Bolsonaro só aparecia quando era polêmica com o João Willis, com a Maria do Rosário... Com o CQC... Com o CQC, para elogiar lá o coronel Usta. Nunca fez nada, nunca foi relevante. Aí, de uma hora para outra, a gente vai achar que esse cara vai agora... Mudar a política brasileira. Mudar a política brasileira. Vai ser um gestor, vai implantar o liberalismo, vai... Não dá, assim... É, a verdade é que ele acabou virando um meme nacional que extrapolou a internet e ele foi eleito por causa disso, sem dúvida. Foi isso, e pela rejeição ao PT. É, e a rejeição ao PT. O candidato Bolsonaro foi muito inteligente. É. Muito inteligente. Ele se posicionou quatro anos antes de todo mundo, rodando o Brasil inteiro... É, mídia social. Mídia social, se colocando como candidato, quatro anos atrás, ele adotou a narrativa perfeita para pegar esse ódio que a sociedade estava sentindo ao PT. E a política também, não só ao PT. Ele se elegeu como um candidato antissistema também. E hoje em dia, a maior força dele é ser o candidato antissistema. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Sen, dono do canal Cortes do Sen. Se você tem vontade de corrigir as falhas da barba, ou tem algum problema capilar com queda de cabelo, te apresento o trio que sentiu da Esparta For Man. Logo no primeiro mês de uso, tive um resultado bem satisfatório. Se você quer saber como esse produto funciona e funcionou em mim, clique no primeiro link na descrição.